Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um homem agrediu três mulheres na noite deste domingo. Elas estão depondo agora no 15º Distrito Integrado de Polícia para mais esclarecimentos sobre o caso. No vídeo, é possível ver um homem ainda não identificado discutindo com as mulheres que estavam em uma rua. Logo em seguida, ele sai de um carro modelo Gold, cor preta, e as agride com socos e volta para o veículo. Mais detalhes sobre essa notícia você acompanha aqui em instantes. Eu sou Ceila Monique do Portal Norte de Notícias.